A escolha, a priori, é feita pelos patrocinadores do evento Revezamento da Tocha. As três patrocinadoras, Coca-Cola, Nissan e Bradesco, abriram nos seus sites inscrições. Todos os brasileiros e brasileiras podem se inscrever. Aliás, estão convidados, se inscrevam. Cerca de 12 mil pessoas vão carregar a tocha em todo o país, em todas as 300 cidades, onde nós vamos ter o chamado Revezamento da Tocha. E nós, o governo federal, o que a gente está fazendo é orientar para que o conjunto da diversidade brasileira esteja representada. Nós queremos todos os tipos, todas as cores, todos os amores brasileiros estejam representados para carregar a tocha olímpica. Então, você que está em casa, se inscreva, conte a sua história. Aqui não é para pegar só a grande personalidade, só o artista, só o importante. Nós queremos, em cada cidade, aquela pessoa que simboliza a história da cidade, que aglutina a cidade, que é o orgulho da cidade. De repente, é aquela pessoa mais humilde, mas que todos na cidade amam. Então, inscreva ela. Se ela não tem a internet em casa e você ama essa pessoa e a cidade ama essa pessoa, inscreva ela. Ela faz parte da história da cidade, todos gostam dela, inscrevam. Nós queremos todas as representações do Brasil participando do carregamento da tocha. Depois, o Comitê Olímpico Brasileiro vai abrir inscrições também. Mas nós estamos incentivando que todos já se inscrevam via patrocinadores. E não tem um critério, tem uma preocupação de máxima representação da diversidade brasileira. 300 cidades aí que vai passar a tocha. Existe alguma expectativa de eventos especiais nessas cidades? Então, na verdade, são muito mais cidades para onde a tocha vai passar. Agora, aquilo que a gente chama de revezamento da tocha, é um evento em que o comboio para e os carregadores começam a carregar a tocha, são cerca de 300 cidades. Dessas 300 cidades, 82 vão ser aquelas que no final do dia o comboio para e a tocha vai dormir, vamos dizer assim. Nessas 82 cidades, nós teremos eventos que as cidades, que os governos estaduais vão preparar. Há festas, shows e toda uma série de atrativos preparados pelos governos locais. Isso vai acontecer em cerca de 82 cidades. Mas nas outras 220 cidades, nós vamos ter uma festa linda também. Com as crianças, com os jovens, com toda a população na rua, carregando a tocha, participando. Sabe aquelas festas de comemoração do aniversário da cidade? Nós vamos ter uma festa especial, como se fosse a comemoração do aniversário da cidade, em cada uma dessas cidades. Que os prefeitos estão organizando, junto com os governos estaduais, junto com o governo federal. Todos estão convidados para participar. E se torna também um marco para a cidade, né? Por aqui passou a tocha. E de mostrar para o mundo. Cada cidade vai poder mostrar a sua festa, a sua cora coralina, o seu rio, a sua representação, o seu atleta. Aqui passou Lampião, aqui nasceu o Brasil. Aqui nós fizemos a primeira ponte do Tipo Tau. Aqui é o local da uva, aqui é a festa da melancia. Cada cidade vai mostrar a sua história, o seu orgulho. E vai vender isso para o mundo. O mundo inteiro vai assistir a passagem da tocha pelo Brasil. Cada cantinho, cada cidade, pode preparar, porque o mundo vai assistir. Então vamos aproveitar para convidar o mundo para conhecer esse lugar maravilhoso que o Brasil tem para mostrar. Cada um desses cantinhos do Brasil. Existe uma previsão de quanto tempo a tocha vai percorrer? Cerca de 100 dias a passagem pelo Brasil. Ela não está com a data fechada ainda, mas sai no começo de maio da Grécia, da cidade de Olímpia. Vem para o Brasil, começa por Brasília com a presidenta Dilma e sai para os vários cantos, para as várias regiões do Brasil e vai passar por todos os estados brasileiros. Música Música